O amor da letra é a sua dor, da letra é a sua dor, da letra é a sua dor, da letra é a sua dor. Sejam bem-vindos ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho. Bom, a galera tá entrando no ar o nosso primeiro videão desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Pedi pra você deixar o dedo no like, me ajuda bastante. vamos falar de mercado da bola, renovações e bastidores daquela situação ainda dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca que tá dando pano pra manga, tá bom? Então deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Copa do Mundo pegando fogo, amanhã tem Brasilzão aí contra a Croácia, tem vários jogos agora das quartas de final da Copa do Mundo e você que quiser fazer apostas esportivas, stake.com um dos maiores sites de apostas do planeta, patrocinador oficial aí do UFC, do Everton da Inglaterra, odds excelentes, eu sempre trago na véspera dos jogos pra vocês as odds das partidas, além de futebol, você tem NBA, você tem tênis, tem até jogos, eletrônico e cassinos online. Use aí o meu cupom promocional Futebolaço pra você poder ganhar bônus no seu primeiro depósito. stake.com, parceira do canal Futebolaço, o link tá aí ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom galera, a situação é a seguinte, vejamos, vamos falar a respeito primeiro de valorização de um atleta que atuou muito bem nessa temporada, principalmente do final do estadual. pra frente, Figueiredo, Figueiredo tem 44 jogos como profissional, 4 gols, 4 assistências, o jogador tem contrato até 2025, mas se valorizou, inclusive a multa é proporcional ao seu salário e ele ainda ganha salário mais ou menos de jogador de sub-20. Então o Vasco procurou o seu empresário, Cláudio Guadano, e na semana que vem esse martelo deve ser batido. Figueiredo deve estar estendendo o seu contrato com o Vasco e recebendo uma justa valorização salarial. Lembrando que a multa, tanto pro Brasil como pro exterior, é proporcional ao salário que o atleta ganha. Figueiredo se mostrou versátil, iniciou na base como centroavante, jogando de lado também, na Taça São Paulo foi centroavante, no profissional vem jogando sempre ou na ponta direita ou na ponta esquerda e se mostrou uma ótima opção de lateral direito. E reitero, tive uma conversa uma vez com o mesmo, até falou, pô cara, tu tem muita característica de um ótimo lateral direito. Ele falou, Diego, estou pensando nisso, cara, seriamente mesmo, de talvez atuar nessa posição. E ele começou a se colocar à disposição pro Jorginho nessa situação e foi utilizado várias vezes na lateral e foi bem. Certo é que o Figueiredo é um jogador moderno. Jogador moderno hoje faz função. A tendência, inclusive, com o passar dos anos é cada vez menos os jogadores terem uma posição definida. Por exemplo, Danilo, lateral direito da seleção brasileira, já tá falando que a tendência agora é ele virar zagueiro. Ele já atua assim na Juventus, na lateral direita, na seleção, na Copa do Mundo atua improvisado na lateral esquerda, joga de zagueiro, faz uma função. Marquinho joga de zagueiro, joga de lateral, joga de primeiro volante. Figueiredo joga de centroavante, joga de ponta direita, ponta esquerda, lateral direita. Então esses jogadores modernos fazem mais de uma função. Boa sorte aí ao Vasco na negociação e que o Figueiredo mereça realmente um reajuste salarial. É um moleque que tem muito potencial e o principal, cara, o Figueiredo, tem uma cabeça muito boa e é um moleque que é muito dedicado à sua carreira. Beleza? Vamos falar agora a respeito de contratação. Informação dada ontem pelo companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínes. O Vasco enviou já uma proposta oficial para o Tajeres de Córdoba pelo atacante Diego Valós, de 26 anos, colombiano. Ele está no Tajeres já há alguns anos e quer dar um salto maior na carreira. Um dos principais atacantes do futebol argentino. Jogou inclusive a última Libertadores, 5 jogos. Foi bem, inclusive pode pegar os melhores momentos aí do jogo contra o Flamengo. Teve uma boa atuação nessa Libertadores e ele quer sair. Nessa temporada são mais de 20 jogos, 7 gols marcados. É um ponta direita, jogador de passada larga, drible, mas também sabe finalizar, tem fielha de bola. Vocês podem dar uma olhada nos lances dele aí. Me agradou um jogador alto, 1,84m. E o presidente do Tajeres confirmou que tem dois clubes brasileiros que já botaram proposta na mesa e um clube alemão. Então o Vasco está naquela de braço com outro clube brasileiro e um clube alemão por Diego Valós. A proposta já está feita. Eu particularmente gostei muito do nome do jogador. Olhei os lances dele e realmente é bem interessante. Jogador, inclusive, que já foi convocado algumas vezes para a seleção colombiana e atuou em três oportunidades. Dois jogos contra o Paraguai e um jogo contra a Argentina. Então logo eu tenho novas informações sobre o Diego Valós. Eu trago para vocês aqui no canal. Diego, normal, V-A-L-L-O-Y. Dá uma olhadinha nos melhores momentos do jogador que você vai ver que ele é bem interessante. Te recomendo escolher um jogo do Tajeres aí e ver na íntegra. Porque melhores momentos é melhores momentos. É bom ver o jogo inteiro para você ver melhor, tomar as decisões, o posicionamento, como é que o jogador é. Mas realmente é um jogador bastante interessante. Bom, para finalizar, vamos falar dessa briga louca aí da direita de transmissão do campeonato carioca. Trouxe para vocês a nota oficial do Vasco, a nota oficial do Botafogo, a nota oficial da Ferdi. Depois teve também um posicionamento do presidente do Fluminense. E agora o Flamengo emitiu uma nota oficial há dois dias atrás e a Ferdi fez um comunicado no final da tarde de ontem. Então eu vou juntar as duas situações para vocês entenderem em que pé anda a situação. Lembrando que teve uma reunião na terça-feira, uma segunda reunião com os representantes dos clubes cariocas para tentar resolver essa situação dos direitos de transmissão do estadual. Bom, vamos aí à nota. Eles são incríveis, cara. Veja a nota do Flamengo aí. Em relação às notas oficiais publicadas por dois clubes com irmãos, leia-se, eles não citam, é Vasco e Botafogo. Quanto aos direitos de transmissão da competição carioca, o clube de regata do Flamengo, mesmo defendendo que qualquer negociação financeira deva ser tratado como algo particular de cada agremiação, venha público deixar claro o seu posicionamento na referida à questão. Já um primeiro parêntese, o Flamengo é contra a negociação em bloco, né? Vamos negociar algo para todo mundo. Não, ele acha que cada um tem que fazer a sua própria negociação. O Flamengo, graças ao trabalho realizado nos últimos anos, tem feito investimentos importantes em seu departamento de futebol, de forma a dar mais competitividade ao time e oferecer o melhor espetáculo. Não só a seus milhões de torcedores, como a todos os amantes do futebol. São investimentos bancados exclusivamente pela capacidade financeira do clube, sem qualquer receita de vinda de investidores externos. Parêntese, eles já deram uma cutucada dizendo aí, enquanto Vasco e Botafogo estão tendo que se vender para ter recurso para fazer time, eu faço isso aqui com recurso próprio. Além de dizer que eles vêm fazendo grandes investimentos, proporcionam um grande espetáculo para a sua torcida e para quem é amante do futebol. Então vai pegando aí o tom da nota oficial do Flamengo. Assim sendo, é necessário que o clube se remunere de forma adequada e condizente com o potencial de renda que gera para seus parceiros comerciais. É público e notório que o mercado esportivo remunera os clubes por seus direitos de transmissão de forma proporcional ao seu potencial comercial. Não havendo razão que justifique uma distribuição diversa em nível estadual. Para um melhor entendimento sobre os valores oferecidos ao Flamengo pelo direito de margem da competição do Carioca, seguem alguns dados que por si só esclarecem bem o que está ocorrendo. Então ele alega, eles alegam que o mercado remunera os clubes de acordo com o retorno que eles dão comercial. comercial e o Flamengo alega que dá mais retorno comercial do que as outras equipes. Aqui vem um levantamento feito por eles. Eu estou só olhando a nota e pontuando algumas coisas, tá? Não estou dizendo que eu concordo nessas coisas aqui não. Torcida. A torcida do Flamengo, em pesquisa publicada recentemente, representa 21,8% da população brasileira. Parênteses. Acreditar em pesquisa no Brasil é uma piada, né? Isso é uma piada. Teve pesquisa recente que botou o Grêmio com mais torcida que o Vasco. Nós vimos nas últimas eleições que dava a vitória do Lula no primeiro turno com a diferença de quase 20%, 20 ou 30% pro Bolsonaro e foi pra segundo turno. E no segundo turno foi apertado. Então vocês veem que pesquisa no Brasil é algo que não dá pra ser levado a sério. Partindo do pressuposto que nós somos vascaínos, a gente sempre acreditou que teve no mínimo entre a terceira torcida do país e sempre nos colocaram como a quinta. Mas vou seguir aqui. Estão dizendo que na pesquisa que foi feita agora, o Flamengo sozinho tem 21,8% de toda a torcida do Brasil. Os outros três clubes cariocas somados, Vasco, Botafogo e Fluminense, representam 6,6%. Isso dá ao Flamengo uma participação de 76% do total de torcedores quando colocamos lado a lado os quatro grandes clubes do Rio. Eles estão dizendo o seguinte, que a cada 10 torcedores de futebol aqui no Rio de Janeiro, 7, 7,5% torcem pro Flamengo. Numa primeira escala tem 10 pessoas, tem 7 flamenguistas, sei lá, um vascaíno, um tricolão, um botafoguense. Aí numa outra escala, na cabeça, no mundo de, o Fantástico Mundo de Bob dá a cabeça deles. Numa outra escala de 10 pessoas, tem 8 flamenguistas e aí um vascaíno, um tricolor. Na cabeça deles é assim, aí se faz uma média de 75, dá 8 numa, 7 na outra. É viagem, né? É uma merda dessa. Mas vamos seguir. Pay Per View, a participação do Flamengo sempre representou 20% do mercado nacional e 60% do mercado carioca. Aqui o papo já muda. Eles já estão dizendo que no Pay Per View eles vendem 60% dos pacotes, mas eles estavam dizendo que em termos de torcida eram 76% dos cariocas. Já tem uma contradição. Se vocês têm 76% da torcida do Rio, por que que na hora de vender Pay Per View não dá 76%, dá menos, dá 60%. E outra, a gente sabe muito bem que torcedor, ele é muito movido a momento. O Flamengo nos últimos anos tem super times, isso é um fato. Depois da era do Zico, é a geração mais vitoriosa da história do Flamengo. E natural que o torcedor tá empolgado e compra. Muita gente não compra, principalmente Pay Per View de campeonato carioca. A gente sabe também que, eu sei, eu sou carioca, não sei como é que são nos outros estados. Aqui tem um negocinho chamado Gato Net, que as pessoas raramente aqui compram pacotes mesmo. Enfim, a gente sabe que isso faz uma diferença pra cima. Se você volta ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, com certeza com os super times que o Vasco tinha, os números eram outros. Mas vamos lá. Nos últimos dois anos, em contrato fechado diretamente pelos clubes cariocas com as distribuidoras de TV Paga, mostrou-se um número ainda mais expressivo. 63% do total para o Flamengo, restante 37% para o Botafogo, Fluminense e Vasco. Redes sociais. O número de seguidores do Flamengo em suas redes sociais já ultrapassa hoje 50 milhões, contra pouco mais de 20 milhões dos demais três grandes clubes do Rio somados, ou seja, uma participação de 70% do total. Os percentuais apresentados acima comprovam a enorme capacidade de geração de receitas para as empresas de mídia, que estarão negociando com a Brax, empresa contratada para realizar o planejamento comercial do campeonato. São números que estão sendo levados em conta na hora da proposta comercial a ser feita pela Brax para o Campeonato Carioca. Apesar de termos todos os percentuais de potencial comercial acima de 60%, a diretoria do Flamengo de forma inclusiva e com a preocupação em proporcionar melhores condições financeiras a todos os participantes do Campeonato Carioca, aceitou a proposta feita pela Brax e estará recebendo um montante correspondente a 42% do designado pela empresa para pagamento mínimo aos quatro grandes clubes. Ou seja, o Flamengo alega que topa uma proposta onde? Vamos supor que tem... Estou dando um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Um número redondo. Tem 10 milhões aqui. Desses 10 milhões, o Flamengo aceita ele sozinho receber 42% desse montante, que daria 4 milhões e 200 mil reais. Estou dando um exemplo, tá? Sobrariam 5 milhões e 800 para dividir para os três... Cara, eles são mó comédia. Para dividir para os outros três, você divide esses 5 milhões e 800, arredonda para 6 para ficar a conta mais fácil, 2 milhões para cada um, enquanto eles receberiam 4 milhões e ou seja, eles querem receber mais que o dobro, não é o dobro não, porque eles estão pegando o montante total do faturamento, eles querem 42% e divide-se os 58% para o restante. É pior ainda do que os 9 milhões para todo mundo e 18 milhões para eles. O Vasco não tem que aceitar um acordo desse nunca. Mas vamos lá. Vale a pena registrar que esse valor proposto e aceito pela diretoria do clube ainda terá sua aceitação subordinada a uma nova aprovação final pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. A diretoria do Flamengo tem total consciência da importância do clube no futebol brasileiro. Por isso, trabalha para que todo o ecossistema do futebol se desenvolva de forma justa e harmônica, apoiando sim as iniciativas que fortalezam todos os clubes brasileiros, mas nunca deixando de considerar as diferenças e o potencial comercial de cada agremiação. Bom, sobre rede social, deixa eu dar uma pincelada breve aqui e já vou encerrar o vídeo. Primeiro, rede social, você não acompanha só o time que você torce. Vou dar um exemplo. Aqui no nosso canal, vocês que participam do chat aqui, botam mensagem nos comentários, quantas vezes vocês não viram comentários aí de flamenguista, tricolor, botafoguense, baiano, cruzeirense, cremista, corintiano, palmeirense, atleticano e por aí vai. Como o Flamengo vem há muitos anos, há uns 4, 5 anos aí em cima aqui, nas cabeças do futebol brasileiro, é natural hoje, por exemplo, ter gerado uma rivalidade com o Palmeiras. Então sim, muito palmeirense segue a página oficial do Flamengo para estar de olho no que está rolando ali no clube que está concorrendo com ele. O mesmo vale para o Atlético Mineiro, o mesmo vale também, por exemplo, para o Atlético do Paraná, que nos últimos anos tem beliscado, o Inter, que nos últimos brasileiros aí foi vice-campeão. Então, você quando está em evidência, você passa a trazer holofotes até de quem não torce para o seu clube, mas quer acompanhar e entender o que está acontecendo ali mais de perto. O Flamengo se colocou sim em uma posição de destaque. E é natural que assim como eu aqui no meu canal, tenho pessoas de outros clubes que me acompanham, inclusive tem muito flamenguista que fala, pô, que se amarra no meu trabalho, gosta da forma respeitosa, como eu falo dos outros clubes lá no meu podcast, que lembrando que não é um podcast de Vasco. Eu recebo representantes de todos os clubes do Brasil, majoritariamente aqui do Rio de Janeiro pela nossa localização geográfica, mas já recebi representantes do Cruzeiro, representantes do Bahia e por aí vai. Beleza? Então, sobre a rede social, essa questão de número não necessariamente são torcedores só do seu clube. Assim como na rede social do Vasco, tem torcedores de outros clubes que estão seguindo a gente. Sendo que o Vasco foi muitos anos aí numa draga do cacete, só nos dois últimos anos jogando a segunda divisão. Então, esses últimos anos, de repente a torcedora do Sampaio Correia, do Náutico, dessas equipes ali acompanhando a gente, enquanto o Flamengo está chamando a atenção de outros clubes. Isso é momento. Vasco voltando para as cabeças. O Fluminense deve ter tido uma crescida de torcedores de outros clubes acompanhando. Já três anos consecutivos indo para a Libertadores esse ano, terceiro colocado, quase chegou ali a ficar, brigou muitas das vezes pela segunda colocação. Então, isso é normal. Tem um jogador hoje aí que engaja muito nas redes sociais, que é o Germancano, fazendo L. Então, isso tudo vai trazendo para você torcedores de outros lugares. O Flamengo tem muitos jogadores internacionais. Davi Luiz, você tem Vidal. Então, o Vasco, por exemplo, vocês lembram? Quando o Guarim estava aqui, o Vasco era notícia na Colômbia toda hora. Quando o Max Lopes estava aqui, era notícia na Argentina. O Germancano foi notícia na FIFA. Então, é importante o Vasco voltar a ter esses nomes para poder expandir a sua imagem de uma forma geral. É isso, galera. Mais para frente, eu vou trazer mais detalhes de como foi a negociação. Trouxe para vocês agora a nota oficial do Flamengo e fui fazendo algumas ponderações dentro da nota oficial deles. Então, está feito o registro oficial de todos os clubes e nós temos já novidades para trazer para vocês a respeito da reunião. Mas isso aí é um passo, um papo para o próximo vídeo. É isso. Um, dois, três, fui de bolaço. Ô, refluxozinho. Estou tratando esse estômagozinho aqui. Dois meses de tratamento. Um, dois, três, fui de bolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, quem volta mais tamo junto. Valeu, fui!